E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura em The Legend of Zelda Twilight Princess É isso aí Então a gente parou aqui na montanha, na trilha da montanha da morte, certo? Fizemos a quest do Link, lutador de sumô E agora nós teremos que subir a montanha, certo? Pra falar com os Gorons Então sem mais delongas Partiu meus amigos Não deixem de se inscrever aí no canal por gentileza Deixa aquele like maroto aí pra dar aquela força Compartilhem nas redes sociais se vocês acham que tá legal essa gameplay aqui E vambora Porque hoje o rolê será pra dentro do Templo do Fogo, certo? E aquele templo ali é grande Então se prepare pra uma gameplay de mais de uma hora de novo, beleza? Eu sei que os vídeos são grandes, mas Eu quero cumprir uma grande parte da gameplay, certo amigos? Então eu quero fazer uma gameplay bem bacana, bem completinha E sem nenhum... É... Interrompimento Pra não quebrar o clima também Pra ficar legal, tá ligado? Então vambora Cara, muito da hora isso aqui, mano Você vê que os Gorons eles estão Bem agressivos, tá ligado? Deixa eu arrumar minha coluna aqui Que eu tô meio errado aqui Que ótimo Por causa desse estilozinho aqui Que eu já vou dar na cara deles já Meu Deus Toma aí seus vacilões Muito alto Muito longe Pra que eu acerto Headshot Show Toma aí seus vacilões Ah, tem mais um aqui ainda Ah, eu sempre aperto o botão errado Como você acha que o que irá mudar Será que você está sendo quebrar O que você acredita Ah E aí Ah E aí Ah 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 Toma aí, vai. Vacila, hein? Incrível é que o escudo de madeira não queimou. Né? Igual lá no... No Ocarina of Time, que o escudo de madeira se queima quando o morceguinho toca. Aqui não queimou. Curioso. Tomar cuidado com... Com a montanha, né? Que está ativa. Eita, eu passei pelos corações. Será que vai sumir? Vai lá avisar o chefe lá que está dando ruim aí, hein? Caguetão. Cara, eu achei muito da hora esses gorons aqui, mano. Sério. Eles estão numa pegada mais guerreiros, tá ligado? Não estão tão... Bobões. Tão songo-mongo que era no Ocarina of Time, tá ligado? E no Majoras também, né? É que eles estão muito mais legais. Achei eles mais uma tribo guerreira, tá ligado? Tô louco, mano. Que isso? Deu ruim. Ei, cuidado. Isso parece perigoso. É assim que recebe as pessoas na Montanha da Morte? É bom. Não é chamada de Montanha da Morte à toa, né, meu queridão? Aliás, minha queridona. Eu acho que por aqui não dá, né? Vai ter que explodir. É, não vai dar. Na verdade, a gente tem que empurrar. No caso, a gente vai ter que brigar contra os Gorons aqui. Bora. Meio que o jogo deu a dica de o que é pra gente fazer, tá ligado? Bom, tem ali e tem aqui. Deixa eu dar uma conferidinha desse lado aqui primeiro. É, bocó. É só defender no horário, no tempo certo e da boa. Tem aqui, ó. Essa galera aqui. Que essa galera não tá nem aí. Tem até as fontes termais aqui, ó. Mano, os caras tão muito de boa, tá ligado? Olha a cara dele. Ah, que quentinho. O quê? O que o humano está fazendo aqui? Pensei que os assiores haviam ordenado que não deixassem os humanos se aproximarem das minas. Suponho que não há nada para fazer nas minas. Venha tomar um banho nas termas, irmão. Eles chamam a gente de brother, assim como o Darunia chamava, né? Até mesmo os gorons precisam limpar seus espíritos de vez em quando. Nada como um banho para relaxar. E, pouco a pouco, recuperar a vitalidade, irmão. Até mesmo os gorons precisam limpar seus espíritos de vez em quando. Vamos deixar aquela porta lá aberta. Vamos descer aqui, que aqui é o atalho, certo? E aí a gente já deixa... Ué? Será que eu não estou com o item certo? Eu acho que não. Na verdade, eles vão abrir o caminho para a gente. Bom, aqui tem um escudo. Mas esse escudo não é útil. Flechas não precisa porque a gente não tem arco. Então, não tem ainda, né? Então... Esses gorons aqui estão muito de boa. Eles não estão nem aí, tá ligado? Eles só querem ficar de boas. Certo, então o rolê é para... Para cá. A gente tem que vir com essa porta aqui. Senão dá ruim, tá ligado? Cérebro, que eu dei a volta? E nem era aqui, né? Nem era aqui. Aqui era caso eu caísse e tivesse que dar a volta, tá ligado? Vacilei. Mas de boa. Vamos por aqui mesmo. Bom, eu não acho que não faça muita diferença. Está no formato 4x3. Ó, já está amanhecendo. Porque a tela, a música começou a tocar. Eu acho que não faz diferença a tela 4x3 ou 16x9 aqui no caso. Porque a imagem está boa, tá ligado? Estou achando que está bem limpinha, mano. Bora. A versão meio remixada aí do Goron City. Caraca, logo 2x2. Aí é sacanagem, hein, Ju. Você vê que eles estão bem hostis, né? Não é à toa que é chamado de Montanha da Morte. Porque os Gorons aqui estão bem hostis. Não tem muito segredo, tá ligado? É tipo dar o parry. E vai. Mano, eu já caí daqui uma vez, mano. Muito zoado. Mas é muito legal dar uma olhada aqui de cima. Todo o cenário lá embaixo. Todo o rolê que a gente fez. Muito legal, mano. Basta. Basta. Mesmo atacando com todas as suas forças Vocês não seriam rivais para este jovem, meus irmãos Humano, sou o Goron Sião E me chamo Gor Goron Por causa de certas circunstâncias Fiquei com a responsabilidade de liderar os Gorons No lugar do grande líder Tarbus, patriarca da nossa tribo Diga uma coisa, humano Você veio do vilarejo de baixo? Para o humano, você é forte Você foi forte o suficiente para chegar até aqui Que seja Mas além desta porta Há um lugar sagrado para o nosso povo Não é permitida a passagem de estranhos Mas eu posso abrir uma exceção Você deve mostrar suas forças me desafiando O que me diz, humano? Ainda não Atenção Neste humano O jovem Digoro Pontiagudo Digoro Pontiagudo Está indo para casa Acompanhe até a saída com suma delicadeza Agora a gente vai Sem a bota dar ruim, galera A gente tem que falar com a bota Então a gente já vai começar a batalha caindo Tá ligado? O que? O que você quer agora, humano? Tem certeza? De que quer me desafiar? Tudo bem Considerei a honra de me enfrentar Bora Ai eu de meio Oh caramba Ele me bateu Toma aí Toma aí meu bom Isso é no que rapaz? Jovem guerreiro Veja o brilho de bravura em seus olhos Você quer colocar em prática essa bravura, não é verdade? Certo, jovem Você já viu que esta montanha está sempre em erupção Depois que ela começou a cuspir fogo Os quatro anciões e os nossos patriarcas E o nosso patriarca Tarbus Entraram na montanha para saber o que A enfurecia Os espíritos haviam nos confiado um importantíssimo tesouro Que deveríamos proteger Você entende? Mas no momento em que Tarbus colocou suas mãos sobre o tesouro Alguma coisa aconteceu de errado Ele entrou em colapso E depois seus olhos tomaram forma de um repulsivo monstro Ele ficou louco e sem controle Deixando um rastro de destruição por onde passava E as erupções das montanhas pioraram Da montanha Não havia outra opção a não ser aprisioná-lo dentro da montanha Mas para isso tivemos que usar todo o nosso poder Ficamos tristes em ver o nosso patriarca assim Mas não havia outra opção Agora precisamos de alguém para nos ajudar Por favor, ajude nosso povo Salve Tarbus Não há dúvida de que os espíritos te guiarão Te guiaram até aqui Eu, Gorleone, preciso de sua ajuda Peço em nome de um povo que não costuma pedir favores É muito orgulhoso Por favor, nos ajude Vocês dois Deixa o guerreiro passar Eles estão lembrando um pouco as tartarugas ninja Tá ligado? Nesse estilo aqui, mano Por que a câmera está girando sozinha? Tá maluca a câmera? Vambora então Partiu Para o templo Do fogo Que é para dentro da montanha Minas dos Gorons É isso aí Vambora Eu particularmente gosto muito desse templo, cara Eu achei ele muito legal Ainda mais por conta dos efeitos da bota de ferro Tá ligado? Sério Eu curto muito Aqui Partiu A gente vem aqui Bota a botinha de ferro Tem um tempinho aí Meu Deus do céu Isso é uma mina ou um vulcão? Quer dizer que os Gorons entram e saem deste lugar como se não fossem nada? Você é simplesmente humano, menino Se cair na lava já era Acho que vai ter que ser rápido Beleza Eu acho muito legal Eu acho muito legal porque tem toda uma pegada meio Aqui é para voltar Meio vulcânica, tá ligado? Não, espera lá Não, espera aí Acho que eu estou vendo alguma coisa errada aqui Ah, era para ir lá para o outro lado ali Vacilei Entendi, entendi Para lá Deixa eu cair Esse bicho chato aqui Tá, eu tenho que Cair e ir para lá É, eu vacilei Então Já é para o DT lá da volta Será que de repente Demon Soul se inspirou nessa tela Para fazer Aquela área de fogo Das minas de Stormfang, tá ligado? A tempestade Stormfang seria como? Seria A garra A garra da tempestade? Garra é Claw, né? Fang seria algo como Ah, esqueci O que seria a Fang? Tá na cabeça Mas eu não me lembro, mano Enfim Tanto faz Só vambora Tá, tem ali com um baúzinho Para ir Mas Nossa carteira já está cheia Então tem meio que Tem que ir para que ir lá Tá ligado? Nosso rolê é aqui, ó A gente vai ter que ser um pouquinho rápido Tem essas lesminhas Que vão ficar caindo do teto aí Então a gente vai ter que ficar atento Com essas lesminhas aí Qualquer coisa Para essa gameplay não ficar muito longa Eu posso parar na metade do templo também Para não ficar muito cansativo E não Sei lá Não ficar muito longa a gameplay, tá ligado? Pode ser Eu falei que ia fazer, mas Eu falei que ia fazer o templo inteiro Mas eu acho que Eu acho que eu vou fazer Metade-metade, né? Que aí eu acho que vai ficar legal Até porque esse templo Ele é bem grande, cara Bem grande mesmo Essa parte eu achei muito da hora A primeira vez que eu passei por aqui, mano O templo todo eu acho ele muito da hora Tá ligado? O templo todo eu acho ele bacana, mano Então Primeiro a gente desce Para depois a gente subir, certo? Se eu me engano, lá embaixo tem uma bússola Ou é uma chave? Eu acho que é uma bússola Bússola ou mapa? Não sei Eu não tô lembrado Ah, sério É ele Ou é uma chave Eu não lembro Eu sabia que a gente tinha que vir por baixo primeiro Mas eu não tinha Bem a certeza do porquê Mas agora a gente já sabe Então agora sim a gente sobe Nessa época Zelda ainda tinha Essa pegada de dungeons Tá ligado? Assim como o Skyward Sword também pegou A parada das dungeons Só no Só no No Breath of the Wild Que a parada mudou Tá ligado? Mas Aqui ainda tinha essa parada de dungeons E eu gostava muito Eu ainda gosto muito dessa parada de dungeons Em Zelda Porque eu sempre gostei muito E podem falar o que for Mas eu amo o Templo da Água Ainda mais nesse jogo Que eu acho que Mano Eu acho que é um dos mais complexos Que eu já joguei até hoje Em um jogo Sério O Templo da Água aqui É muito complexo Sério Eu não sei se esses daqui Seriam Dodongos Ou Lizalfos Ou Lizongos Ou Dodalfos Eu não sei Ou se são inimigos específicos Só pra essa área Que não tem outro nome Eu vou logo eliminar ele Só pra não dar ruim Tá ligado? Só pra eles não ficarem atrapalhando Vá tembora Bora Aí aqui eu costumo fazer assim Eu puxo E fico de olho ali Naquela janelinha Agora eu posso soltar E vou Eu fico de olho na janelinha Pra os do Magma Tá ligado? Pra não pegar o Magma em mim E não correr o risco De eu perder o time aqui E de cair Tá ligado? Essa parte aqui Eu acho muito massa Cara Sério Você vê que tem essa marca aí Muita gente não sabe Eu não associa Mas essa marca aí Dos Gorons Esse símbolo Ele é referente A pata de um Dodongo Tá ligado? Cara Muito da hora Véio Fala sério O bagulho Cria o magnetismo E a volta Fica presa Muito da hora Cara Fala sério Mano Muita merda Nossa Havia sentido uma presença Mas estou surpreso Que seja um jovem humano Ouvir falar de você Se Gorkoro Teve fé Então seu coração Deve ser verdadeiro Sou um dos quatro Srs. Goron Meu nome é Goro Amoto Você é um herói Jovem humano Por favor Ajude essa tribo Com sua força É uma peça da chave A gente terá que pegar o resto Essa é uma peça da chave Para a sala Onde Darmus Está trancado Ele é o nosso chefe A chave foi dividida Em três partes E cada senhor Possui uma peça Você deve ser rápido Procurar os outros Ações Show Mapinha da tela Eu crio a voz De acordo com a cara Do personagem Mano Eu olho pro personagem E falo É Eu acho que essa voz Aqui combina Com esse personagem Tá ligado Não Ele está aqui Será Não Aqui Não Pode ser que ele esteja lá em cima Mas o curioso aqui Essa pedra aí Por que eles estão venerando Essa pedra Tá ligado Essas mãos Eu acredito Que seja uma referência As mãos Dos próprios Gorons Quando eles usam Para estapear Que é a arte marcial Deles Que É o Sumô Cadê o nosso amiguinho Cabeçudinho Deve estar Para lá Olha ele Ali Olha lá Consegui saí Bem Você é aquele Que me ajudou Outro dia Que bom vê-lo Novamente Vamos seguir Viagens juntos Novamente Me chama Quando quiser sair Show É só isso mesmo Aqui não dá Para usar espada Dentro dessa arena Aqui é bem Tranquilo Acho que dá Até para derrubar Esse É só Tem que acertar Meu Deus Está mesmo Meu filho É Não cai Não Então É o seguinte Meu Vamos Nossa Mas já Essa parte Deixa eu ver Aqui Então Vou dar uma boa Olhada Aqui Porque a gente Vai ficar De cabeça Para baixo Tá ligado Tem uns lugares Aqui Para a gente Ir Que são Uns lugares Meio que Secretos A gente Tem que ir Para lá Tá ligado Mas Ali A gente Tem que Não Espera lá Vamos dar um Rolê Aqui Eu Eu Lembro Que a primeira Vez Que eu Joguei Isso Aqui Eu joguei De cabeça Para baixo Literalmente De cabeça Para baixo Eu Fiquei De cabeça Para baixo Na cama E virei O controle Para ficar Invertido Tá ligado Foi muito Louco Foi muito Divertido Também É uma coisa Que meio que Zelda Proporciona Para você Essa Essa experiência Única Tá ligado Tá Tem ali E tem aqui Então Eu vou vir Aqui Primeiro Eu não sei Se eu estou Indo para o lado Certo Se eu estou Indo para o lado O oposto Do que eu Devia ir Mas eu sei Que tem uma Caverninha Que a gente Tem que ir Tá ligado Eu acho Que eu estou No lado O oposto É lá Do outro lado Deixa eu ver Nossa É lá Do outro lado Bom Vamos aqui Primeiro Que aí Meio que daqui Eu consigo Me orientar Ali É o objetivo Principal É tipo Como dizem Se você estiver Perdido Num cenário Procure sempre Pelas luzes As luzes Sempre irão Te guiar Que daqui Não dá Para ver Direito Bom Ali é Para onde A gente Cadê 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 Ali é O nosso Objetivo Certo Mas eu me Lembro Que tem Um Canum Aqui Que supostamente Levaria a gente Para um Pedaço De coração Bom Não tem Problema Qualquer Coisa A gente Volta Tá Ligado Não tem Problema Bora Focar Apenas No objetivo Principal Porque Esse Templo Ele é Bem Grande Ele é Bem Complexo Tem Bastante Coisa Para Ser Feita Nele Vamos Lá Meu Chega Assim Já Na Coluna Espinhal Toma Aí Peraí É O bagulho Vai vir Para cá E é Aqui Que a gente Vai Ativar É Isso Então Vem Aqui O que Foi Meu Cachorro Aí Vai Ficar Girando Para Lá E Para Cá E É Aquele Seguinte Primeiro A gente Vai Para Um Lado Depois Vai Para O Outro A gente Espera Ele Vir Acho Que Ali Ele Leva Para O Começo Do Jogo É Isso Mesmo É Ele Leva Para O Começo Então A gente Vim Para Cá Que É Para Cá Que Está O Nosso Objetivo Conseguir Aqui Os Ones Aqui Most Most 7 Tem Tule Aqui Ok Essa parte aqui é bem chatinha Mas vamos lá Tectite eles tem que ter em todo Zelda, né? Eu costumo dizer que se tem Tectite É porque o Zelda é bom Apesar de que o Beta of the Watch também é muito bom, né? Tá, o rolê é ali embaixo Mas eu vou limpar logo a área aqui Só pra poder ficar de boinhas aí Show Então temos um baú ali A gente já vai cair Tá tirado? Que não tá acertando aqui, velho Inclusive Ué? Não vai? Dá pra pescar aqui, galera Muito louco, hein? Mas dá pra pescar aqui, velho É, não serve Só serve com Só serve com a Com a espada Ou flecha Cara, será muito da hora Quando a gente pegar Quando a gente pegar A roupa A túnica dos horas, cara Muito da hora Esse jogo Ele é muito completinho, mano Ele pegou tudo Do Ocarina of Time E do Majoras E melhorou muito Tá ligado? Pelo menos Eu acho Isso Ó Eu tava confundindo Aquela arena onde eu tava Não é onde tem O que eu tava procurando Eu tava procurando Era na arena Seguinte a ela Não Nossa, velho Que rolê, irmão Que rolê, irmão Bora de novo É da hora você cair normal E no meio do rolê Colocar a bota Tá ligado Tipo assim Deixa eu mirar certinho Aqui Aí você coloca a bota Eu não acredito Que eu fiz isso Só pode ser um retardado Mesmo É Foi querer inventar A firula E volta o cão Arrependido Chatão Eu vou só até o próximo Goron E aí a gente Para na metade Aí a gente Deixa os outros Gorons Pra depois Certo? Vamos aí Encaixa ali Nossa senhora Tinha que ser com a espada E ainda tem tempo Ainda Caiu um abraço Estes Bimos A gente não consegue Derrotá-los Aqui Não como nós estamos Não com os itens Que nós temos Então qual que é o nosso Objetivo aqui Subir ali Certo? Então Mas é só para abrir a porta Já está energizado Vamos embora Infelizmente não dá para fazer Isso sem a espada Ou Sem a flecha Beleza Parece até um símbolo Dos Autobots Que viagem é essa? Vamos lá Isso aqui é rolê Vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Certo amigos? Para a gameplay Não ficar muito extensa Não ficar muito demorada Certo? E aí a gente Continua a partir daqui Certo meus amigos? Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever Por gentileza Se é novo no canal Certo? Compartilhe aí Nas redes sociais Dê aquela força Para a gente Beleza? E a gente se volta Se volta Se vê Na próxima gameplay Meus amigos Grande abraço E valeu galera Até mais